Hoje eu quero apresentar para você três soluções de código aberto para criação de slides ou carrossel de imagens. E o mais legal, você pode implementar em páginas web ou então em aplicativos Android e iOS. Fala Techers! Hoje o vídeo é muito legal porque eu quero voltar a falar sobre JavaScript e nada melhor do que mostrar para vocês, amigos e amigas Techers, como é fácil criar um slide ou um carrossel de imagem para você usar no seu aplicativo Android ou iOS ou até mesmo no seu site ou loja virtual. Um carrossel de imagem ou um slide de imagem são aqueles onde você coloca várias imagens, aquele recurso visual, onde você coloca várias imagens e com o mouse você ou seu usuário pode verificar aquelas imagens, clicar nela e ir para algum conteúdo específico. E o legal das soluções que eu vou apresentar é que são compatíveis com dispositivos touch. Então, você também pode adaptar eles para rodar em seu aplicativo mobile ou então na versão responsiva da sua loja virtual, do seu site ou do seu portal de conteúdo. O primeiro script ou a primeira solução para você criar o seu carrossel de imagens ou slide de imagens é o Tiny Slider 2. Ele já está na versão 2, ele tem vários recursos interessantes, além de ser compatível também com dispositivos touch. Então, você pode usar esse slide onde você quiser. Aqui na página oficial, você tem todas as informações, as informações de como usar, o código fonte está disponível no GitHub e todos esses links, lógico, eu vou deixar aí embaixo na descrição para que você possa conferir, baixar e usar quando e onde você quiser. Existem várias formas de você chamar ou usar o Tiny Slider 2, mas você tem aquelas opções mais tranquilas, inclusive para o IE8, que é só você chamar o arquivo .css. Aí tem a marcação, que é onde você monta a div, onde as suas imagens, onde o carrossel de imagens vai aparecer e tem também algumas configurações extras que você precisa configurar ali, precisa definir para que ele funcione corretamente em qualquer dispositivo. Mas a documentação é super completa, aqui você vai encontrar todas as informações, tudo o que você precisa para personalizar o slide e criar o seu próprio carrossel. Mas o que vocês querem ver mesmo é o Tiny Slider 2 rodando. Então ele tem aqui uma página de demos, de demonstrações, onde ele te mostra várias formas de você implementar este carrossel de imagens na sua aplicação, na sua página, na sua loja virtual, enfim, onde você quiser. Então tem essa aqui, que você consegue avançar as imagens, os slides. Então é super tranquilo, é um loop infinito. Então você chega na última, volta para a primeira. Aqui você tem uma onde você define quais as imagens que vão aparecer. E nesse caso ele já não tem o loop, né? E também o touch não está habilitado. É uma forma também que você pode trabalhar. Aqui é sem loop nenhum. Chegou no final, ele para e não volta para a primeira. Aí é o seu usuário que vai para a última ou para a primeira manualmente. Então depende de como você quer usar o slide. Aqui também é bem legal, porque ele chega na última e volta para a primeira. É um jeito legal de implementar um slider ou um carrossel de imagens. E aqui ele centraliza sempre a imagem no meio da página, no meio da div ali que você está trabalhando com o seu carrossel. E mais uma vez ele chega na última e não volta, né? E não volta automaticamente. Mas dá para você misturar tudo isso. Você pega aquela que faz o loop infinito com a centralizada, com o touch e você consegue fazer. O King Slider também é de código aberto, também funciona em vários tipos de telas, em vários tipos de resoluções. E ele é bem diferentão. Ele tem vários estilos modernos para você trabalhar o slide ou o carrossel de imagens que você está querendo aplicar e implementar na sua loja, no seu site ou no seu aplicativo. E ele também é muito fácil, a documentação é super tranquila. Você pode usar o NPM para fazer a instalação das dependências todas que ele precisa. Você tem como importar como módulo. Você tem como adicionar aqui a marcação HTML para que o slider ou o carrossel funcione. E você também tem outras formas de usar o King Slider, inclusive via CDN caso você queira. E o legal é que nos exemplos que você vai encontrar aqui no site oficial, que eu também vou deixar o link aí embaixo, você vai ver que é super legal. E eu estou fazendo com o mouse aqui, ou seja, ele é touch. Se eu estivesse em uma tela touch e ficasse com o dedo, ia funcionar. Aqui ele te mostra o loop. Então ele vai lá, chega na última, volta para a primeira. Ou você está na primeira e vai direto para a última. Depende de como você quer fazer. Aqui são múltiplos slides. Então são múltiplas imagens ao mesmo tempo para o seu usuário ver. Só que ele não tem o loop. Então ele chega na última e para. Ou chega na primeira e para. Aqui é com espaçamento. Então ele tem um espaçamento entre as imagens. Ou entre cada um dos elementos que você quer colocar nesse bloquinho. Aqui é o modo livre. Então vai embora. Chega na última, volta para a primeira. Aí o usuário navega à vontade na imagem. Inclusive parece o peão do baú. Dá para você até pôr uma musiquinha aí. E aqui também é um outro modo free. Ele vai até o fim e volta e tal. Ele tem aqui também o centralizado igual no exemplo anterior. Na solução anterior que eu mostrei para vocês, que era o Tiny Slider. Então ele centraliza também aquele bloco, aquela imagem. Na página ou na div que você está trabalhando. E ele tem aqui também a vertical. Isso aqui é legal. De repente o seu layout é diferente. Precisa de um slide vertical. Você tem isso aqui também. Esse aqui são os breakpoints. Então você consegue definir breakpoints para o seu slide. Isso é legal também quando você quer dar destaque para alguma coisa. Então mesmo se o seu usuário ficar correndo, correndo lá. Você consegue manter centralizado. E aqui a parte de mídia. Então você consegue brincar com fader. Você tem um efeito de carregamento. Isso é legal também. Ainda mais quando você vai trabalhar com vídeo. De repente você vai fazer um carrossel de vídeos, não de imagens. Então é legal ter o load ali. Aqui é um zoom. Olha, o zoom out. Ele tem também esse aqui de data. Isso é legal também. Isso aqui é muito bacana para quem trabalha com dispositivos móveis. E tem ali algum formulário, alguma coisa. Aqui ele faz uma mistura. Tem esse aqui também, que é um slide bem diferente. É um carrossel diferente, né? No background. Ele dá uma rotação no background. Aqui ele tem o autoplay. Começa, mesmo se o usuário não fizer nada, ele começa a rodar os slides para que chame a atenção dele. Então o key slider é bem completo. Ele tem toda a documentação no site oficial. E também no GitHub, porque ele também está com o código liberado num repositório, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Eu sei que o jQuery está sendo morto há vários anos. Inclusive o Bootstrap 5 não vai ter mais suporte a ele. Mas veja bem. Temos aqui o carrossel Coruja 2, que é um plugin para jQuery, para você criar slides. E como todo bom plugin, ele tem os principais recursos para que você crie o seu carrossel de imagens de um jeito fácil e simples e com o mínimo de esforço possível. Como nos outros dois exemplos, ele tem vários modelos de slide, ele também é responsivo, ele trabalha com CSS, ele trabalha com dispositivos móveis, você consegue adaptar ele para a tela touch. E ele é totalmente customizável, você consegue mexer em várias coisas dele. Ele tem todos os recursos dos outros, só que ele é um plugin para o jQuery. E mais uma vez, ele também está no GitHub, onde você vai encontrar a documentação oficial e também as informações de como realizar a instalação e a implementação dentro do seu aplicativo, seja ele para um dispositivo móvel ou para web. Ele tem o básico, um slide super tranquilo, não tem nada demais. Ele tem também essa parte responsiva, então conforme a resolução do seu navegador, ele altera a visão do slide. Ele também trabalha com eventos, isso é legal. Então aqui você consegue definir, ele até te mostra todos os tipos de eventos que você pode definir. Ele tem vários outros demos, é legal que você também clique no link aí embaixo e visite o nosso Carrossel Coruja 2, ou o Carrossel da Coruja 2. E mais uma vez, se você quiser saber mais sobre o Coruja, sobre o Carrossel Coruja 2, o link vai estar aí embaixo na descrição. E esse foi o nosso top 3 de soluções de código aberto para você criar o seu slide ou carrossel de imagens. Todos os links vão estar aí embaixo na descrição, é só clicar, conhecer e ver como é fácil utilizar qualquer um deles. Você pode escolher o da Coruja, você pode escolher o Tiny, pode escolher o Kim, porque qualquer um deles com certeza vai te ajudar e vai entregar aquilo que você precisa. Um último recadinho, é que nas últimas semanas eu venho fazendo reviews de produtos como esse smartwatch aqui, ou essa smartband diferentona aqui. Todos esses produtos eu estou comprando com o meu dinheiro, são reviews não patrocinados, e por isso, quando eu finalizar esta sequência de vídeos, eu vou começar a sortear entre vocês, amigos e amigas techers, todos estes gadgets, todos estes dispositivos que eu testei durante este mês de outubro. Então, segue o Tech Zoom lá no Instagram, que é lá que eu vou começar a falar como você pode concorrer e ganhar uma smartband ou um smartwatch igual a esse aqui. E é de graça, nem frete nem nada, eu vou mandar 100% grátis para você. Lógico que vai estar só na caixa original, porque as caixinhas eu não joguei fora, mas não vai estar embaladinho, bonitinho, mas vai estar funcionando. Então, marca na sua agenda aí, toda segunda-feira, 18h30, tem vídeo de review de equipamentos eletrônicos, smartbands, fones de ouvido Bluetooth, tem também conectores USB-C para HDMI, tem tudo. Dá uma olhadinha aí na playlist destes reviews, que eu vou deixar aí embaixo na descrição também, que você pode gostar deste conteúdo, e assim me ajuda a produzir cada vez mais. E como não são conteúdos patrocinados, nem produtos enviados para mim, eu vou lá e compro, eu falo a verdade, por isso que é legal. Então é isso aí, Techers, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TechZone e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, valeu! Aguinha? Foco, foco, foco. Kers! Olha só, carro. Deixa o carro passar, deixa o caminhão passar, deixa até a moto passar. E o legal é que tudo isso... E o legal é que tudo isso... E o legal é que tudo isso... Obrigado.